Bom dia grupo, Man the Pony, eu tenho certeza que quase todos vocês assistindo esse vídeo conhecem ele, ou pelo menos já escutaram alguma música que ele fez. Ele fez algumas das músicas mais famosas da comunidade de FNAF, e eu também acho que quase todos vocês ouviram falar que ele foi exposto por ser um pedó... Mas é aqui que fica estranho, eu acho que todo mundo da comunidade sabe disso, todo mundo ouviu falar disso, mas pelo menos no Brasil, pelo que eu pesquisei, nenhum youtuber fez um vídeo sobre isso. Eu acho que todo mundo conhece isso por tipo, curiosidade de iceberg, tipo, eu falei sobre isso no iceberg de FNAF há mais de um ano atrás, mas nunca tinha feito um vídeo focado nisso. Então é, nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre essa polêmica, como que tudo aconteceu e por que o Man the Pony se tornou tão odiado. Mas antes de começar, caso queira ajudar o canal, dá like e se inscreve, caso você queira aparecer no final dos vídeos, confira o Seja Membro, e caso você tenha mais de 13 anos, entre no meu server no Discord. E dito isso, vamos começar. O Man the Pony começou o canal dele há 12 anos atrás. Nos primeiros vídeos dele, ele postava músicas originais, covers e remixes de músicas de My Little Pony. Ele também postava alguns covers acústicos de músicas de Natal e esse tipo de coisa. Era um negócio bem casual. Ele ficou até que bem famoso na comunidade de My Little Pony. A música mais famosa de My Little Pony que ele fez foi a Loyalty. Ele ficou tão famoso na comunidade de My Little Pony que na Brony Con de 2012, ele recebeu um salve do Daniel Ingram, um compositor da série de My Little Pony. Ele faz músicas para o desenho. Mando escreveu algumas músicas incríveis também. Eu tenho que dar crédito para algumas dessas músicas que você está escrevendo, mano. Uma coisa muito boa. Bom, como eu já disse, o Man the Pony ficou famoso fazendo músicas de My Little Pony, mas não tanto assim. Ele ficou muito famoso mesmo quando ele começou a fazer músicas de Five Nights at Freddy's. Algumas das músicas de FNAF dele pegaram dezenas de milhões de views, mas como FNAF era uma coisa nova na época, eu acho que ele não tinha certeza que as músicas iam ser um sucesso. Por isso, eu acho que para chamar a atenção do público que gosta de My Little Pony, ele colocou alguns pôneis nas primeiras músicas de FNAF dele. E é por isso que no vídeo da música Survive the Night, fica aparecendo um pônei. Quando eu era criança e vi essa música, eu achei muito estranho ter um pônei na música. E se você viu quando criança, eu tenho certeza que você também achou esquisito. E eu também acho estranho que mesmo depois do Man the Pony parar de fazer músicas de My Little Pony, ele nunca mudou o nome dele. Ainda tem pônei no nome dele, mesmo ele não fazendo mais nada de My Little Pony. Mas é meio que isso. Eu não vou ficar enrolando falando sobre toda a história dele no YouTube. Vamos direto para o assunto principal. Em 15 de junho de 2020, o Man the Pony, de verdadeiro nome, Andy Stein, fez um post no Twitter dizendo que ia dar um tempo de internet. E olha que engraçado, poucos meses depois dele ter feito esse post dizendo que aparelhos da internet, foi criada uma conta no Twitter para expor todas as merdas que o Man the Pony fez. E olha, eu não queria falar nada não, mas eu acho que o cara que fez essa conta para expor o Man the Pony, não só quer expor ele, ele quer a morte do cara. Porque essa conta já foi banida do Twitter um monte de vezes e ele sempre criava uma nova conta, postava tudo de novo e até fez um vídeo no YouTube contando sobre o caso. As versões antigas da conta que foi banida ainda podem ser encontradas na Wayback Machine. E dito isso, é muito complicado pesquisar nessa conta do Twitter, encontrar as provas das merdas que o Man the Pony fez, porque essa conta é uma bagunça. O cara que é o dono da conta de exposes do Man the Pony, ele é ativo no Twitter até hoje e até hoje fica brigando com pessoas que defendem o Man the Pony. E as imagens, as provas que o Man the Pony é um pedaço, são uma montanha de prints, todos bagunçados e misturados entre todas as vítimas que o Man the Pony fez. Isso é algo que eu não sabia, antes de pesquisar a fundo nessa história, eu achei que o Man the Pony só tinha feito uma vítima, mas não, pesquisando mais, eu descobri que foram um monte de vítimas. O Man the Pony ficava conversando com menores de idade no Instagram e no Snapchat, e ele ficava usando contas alternativas para conversar, tipo a conta 1027 Antonella. Bom, pelo menos não era o Discord, que eu acho que todo mundo aqui já tá cansado de ver youtuber sendo exposto por print de Discord. Como eu já disse, as imagens, as provas que o Man the Pony era um pedaço, são uma bagunça. Então, eu só vou mostrar os prints mais incriminadores e depois eu mostro provas de que é real. Nossa, noite passada eu fiquei pensando em coisas muito safadas para fazer com você. Hehe, desculpe, eu estou com muito tesão recentemente. Haha, de qualquer forma, eu fiquei pensando em você também. Ahn, emoji emoji, Lamao, não precisa pedir desculpas. Eu queria muito estar em um relacionamento Pony, tipo, o problema que eu estou tendo agora com a Seb é que eu e ela não estamos sendo muito físicos há mais ou menos um ano e meio. Ela está lidando com alguns problemas do passado que fizeram ela ficar bem desapegada. Ah sim, eu entendo isso completamente. Mas sim, eu adoraria te contar exatamente o que eu imagino fazer com você. Emoji coração, emoji fogo, olhe para isso. Você com isso, emoji de palma, emoji de palma, emoji de palma. Se você quiser, você pode vir agora, eu estou livre. Hahaha, fofo. Eu acabei de sair do banheiro, mas eu tenho convidados na sala de estar. Eu não deveria ir. Ah, merda. Você está sozinha? Haha, xd. Sim, eu estou. Mande só uma foto rápido, xd. Ok, emoji. Mantenha isso como segredo, hahaha. Obviamente, eu não quero que ninguém saiba que eu mando esse tipo de coisa para você. Ok, xd. Hahaha, obrigado. Confia em mim. Eu mantenho coisas assim como segredo. Ok, obrigado. Tipo, ninguém. Ninguém sabe que eu tenho um Snapchat. Eu só uso para falar com você. Eu quero testar isso. Aí tem um link do TikTok, provavelmente com algumas roupas meio sensuais. Ai meu Deus, essas fotos. Emoji, emoji, emoji. Você me fez ficar ereto instantaneamente, emoji. Está ok. Você pode alugar isso a hora que quiser. Haha. Que bom que você gostou das fotos. Emoji. Eu estou baixando elas. Emoji, emoji, emoji. Agora se prepara, porque esse é difícil de engolir. Ah, sim. Eu não queria ser um cara mais velho, assustador. Mas o seu corpo é tão lindo. E você é tão maravilhosa. Só deixe homens e mulheres te tocarem e se tratarem o seu corpo como um templo sagrado. Emoji de coração. Um templo sagrado. Porque esse é o nível de respeito que você merece. Ah, muito obrigado. Toda garota que eu já beijei diz que foi o melhor encontro que elas já tiveram. Beijar é o melhor. Então, quem sabe algum dia. Quem sabe. Eu gostaria de testar isso. Emoji, 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 emoji. Obviamente, eu nunca vou ser tão bom quanto uma mulher. Mas eu posso chegar bem perto. Agora a última mensagem que eu quero ler. E se prepara para o Kringi. Você é tão linda e ainda é de Corvinal, que é uma das casas do Harry Potter. E você gosta de Overwatch? E eles dizem que a mulher perfeita não existe. Eles mentiram. Depois as pessoas se perguntam por que não levam gamers a sério. Antes de mostrar as provas que esses prints são reais, eu quero dizer que, pelo que nós sabemos, não teve nada sexual com as vítimas. O máximo que teve foi mandar umas imagens pelado um para o outro, mas eles nunca tiveram uma interação sexual física. Ok. Na minha opinião, a maior prova que isso tudo é real foi a reação que o Mendoponi teve. Ele bloqueou os comentários de todos os vídeos dele, apagou a conta no Snapchat dele que ele usava para conversar com as menores, bloqueou o Insta dele e não posta mais nada no Twitter desde 2022. E os últimos posts que ele fez no Twitter foram extremamente defensivos. Ele fez um post que é só um texto gigante dizendo que ele foi investigado por autoridades, mas que decidiram que ele não era culpado por nada. Quando as primeiras alegações chegaram de que eu tinha relacionamentos criminosos com alguns dos meus fãs no final do ano passado, as alegações foram severamente investigadas pela Força-Tarefa de Crimes Contra Crianças na Internet em coordenação com a LAPD. Eles trabalharam na investigação por muitos meses e a conclusão independente foi que não houve crimes, não houve molestamento, não houve per**ia, não houve relação sexual com nenhum menor de idade. Apesar de alguns cínicos estarem usando essas falsas alegações para se promoverem, espalharem mentira e ganhar atenção e ganho comercial, isso não faz essas alegações mais verdadeiras do que eram no passado. De novo, nenhuma evidência crível foi encontrada de que as pessoas trazendo essas alegações realmente sofreram algum abuso ou maltrato. Mas agora, de qualquer forma, eu entendo que algumas das minhas interações com fãs foram insensíveis ou muito pessoais e que os meus comentários podem ter feito pessoas se sentirem de formas que eu não queria. Estranho a resposta dele em que ele se diz não ser um criminoso, mas que confirma que pelo menos algumas das mensagens são reais com as palavras dele. Eu acho que o que ele quis dizer com essa resposta é que as mensagens são reais, mas que nada sexual aconteceu e ele nunca interagiu pessoalmente com nenhuma das pessoas. E a propósito, antes de continuar, só pra evitar algum gênio nos comentários falando Ah, mas olha o jeito que as menores estavam falando, elas queriam um relacionamento com ele. Brother, se um ou uma menor de idade está tendo uma conversa com um adulto e a conversa deixa entender que esse menor de idade tem interesse sexual por esse adulto, o adulto tem que sair de perto, tem que bloquear, tem que fazer qualquer coisa para cortar contato, tem que perceber que isso é errado. Não importa se foi o menor que começou a conversa. Ok, agora continuando com as provas contra o Mendoponi. O Mendoponi fazia parte da banda, da network, do grupo, eu não entendi o que é direito, do Nate Wants to Battle, a Give Hearts Productions. Quando as alegações de p**** contra o Mendoponi surgiram, o Nate Wants to Battle cortou contato com o Mendoponi. Nós não sabemos se o Mendoponi foi expulso ou banido da banda, mas o Nate Wants to Battle cortou contato com ele e deletou todos os vídeos de cover das músicas do Mendoponi. A única coisa que sobrou do Mendoponi no canal do Nate Wants to Battle são algumas músicas que o videoclipe é live action, então não teria como remover o Mendoponi, ou alguns covers de músicas de jogos ou desenhos. A conta de exposed do Mendoponi no Twitter conseguiu uma foto da carteira escolar e da carteira de motorista de uma das vítimas para provar que a vítima era menor de idade. Na minha opinião, a pior parte sobre tudo isso era que o Mendoponi era casado na época que isso tudo aconteceu, e não era com uma pessoa qualquer. Nos prints que eu li em alguns dias, o Mendoponi falou sobre uma tal de Sebby, e essa tal Sebby é Sabrina Albergheri, a esposa do Mendoponi. E o porquê que eu digo que ela não é qualquer uma? Lembra que o Mendoponi é fã de Mairoponi? A Sabrina trabalhou em Mairoponi, ela foi uma artista de storyboard. O cara conseguiu se casar com uma pessoa que trabalhou em uma obra que ele é fã, e mesmo assim teve a coragem de trair essa pessoa com menores de idade na internet. E não, eles não se divorciaram depois de tudo isso. A Sabrina é a única pessoa que o Mendoponi segue no Twitter, e ela é muito mais ativa que ele no Twitter, e ela até hoje fica defendendo o Mendoponi. Para os idiotas aqui que me odeiam ou odeiam o meu marido e ainda acreditam naquela BS, você honestamente espera que eu não vou te bloquear quando você me seguir? Tipo, eu sei que alguns de vocês conseguiram passar nos últimos dois anos e ainda me estalqueiam, mas qual é? Encontre alguma coisa para fazer com seu tempo. Se vocês realmente querem algo para falar sobre, eu tenho toneladas de chá sobre as pessoas que vocês amam e admiram e acham que nunca fizeram nada de errado. Apesar de as autoridades aparentemente terem concluído que o Mendoponi foi inocente, eu não acredito. Ele pode não ter feito nada fisicamente com alguém, mas isso não muda que ele pediu e mandou nudes para menores de idade na internet. O Mendoponi até hoje posta no canal dele e é bem depressivo ver ele só ignorando o que aconteceu e tentar continuar postando como se nada tivesse acontecido. E na moral, se as acusações realmente forem falsas, ele deveria ter feito um vídeo no canal dele, falando pra caralho, provando tudo. Mas ele não fez nada no canal dele, não fez um vídeo, não fez um post na aba comunidade, não fez nada. E lembra que eu falei que ele mandou nudes para menores? Eu não encontrei as imagens do nude na conta de Exposions do Twitter, mas eu encontrei as imagens do nude em 144p em um vídeo espanhol sobre o Mendoponi. Ele deitado em uma cama mostrando a tatuagem e a bundinha, legal. Ele mostrando a bunda dele por um espelho e pra terminar uma foto do pau dele. A última coisa que eu tenho pra mostrar nesse vídeo e que é de longe a coisa menos importante é que o Mendoponi fez um desenho NSFW da Balora. Eu vou ser sincero, eu não tô nem aí pra isso. Mas eu sei que tem gente que fica, Ah, esse cara faz desenho NSFW, ficaram uma pessoa ruim. Então por isso eu achei mais ou menos importante mostrar esse desenho. E é isso, comenta o que você achou, comenta se você sabia disso, comenta se você era um fã do Mendoponi, se você ouviu as músicas dele quando era criança. Mas é isso, dá like, se inscreve, tchau. E um salve para todos os membros Sanky S. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E um salve para todos os membros Sanky S.